Eito Ah, eu não boto fé que ele tá de Ignite mano Triste Eito Que Vem sapequinha, ele vem sapequinha. Eu sou bom de Gremes, né cara? Eu sou bom de Gremes, né cara? Vai, 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 vai! Vamo rapaziada que nós vamos ganhar isso aqui ainda velho. Porque eu to jogando aqui. Não é certo subir o drone, mas além dele, ele é dole. Vamo rapaziada que nós vamos ganhar isso aqui ainda velho. Vamo rapaziada. Nossa, que gostoso jogar de pé que acontecer isso velho. Nossa, é só o barulhinho do piu, piu, piu. E vai. Não velho, na moral? Na moral? Morre ele também Otaku. Morre ele também Otaku. Morre ele também Otaku. Quem mais vai morrer? Ele também? Morre ele também. Nossa senhora. É muito legal fazer isso. O que é isso? Dequadra? Que é isso mano? Só assassinei os caras. Henrique! E aí pra quem critica a Morganinha. Já faz o jogo em meio, pô. Já saiu nada. Eu sei que já saí, mas tá... Ah, não acho que você voltou. Que incrível, né, Manali Barra? Parabéns, você é incrível. Top demais. Tchau, galera. Não tem tempo comigo, mano. A gente ganhou o jogo em 13 minutos. Ok. Pepe. Tô indo, tô indo de flanco, tô indo de flanco, rapaziada. Big Monster Flex. E aí E aí E aí E aí Fala da puta! Não, maquininha, você me traiu, mat..." Meeeeeeeeeeeeeee Minha maquininha me traiu, velho Morre! Nice Pup Ahhhh Ela vai bater nesse minion Ah, não consigo cobrar Fuck Eu sou muito bom cara Tá me zoando que eu flechei no cara pra dar o Wii, ele flechou pro outro lado, não consegui dar o Wii nele, não consegui fazer nada O que é isso? 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 O que é isso?